Questão número 29 do EFON 2018 Antes de resolvê-la, vamos fazer uma rápida revisão sobre capacitores, que é o que a questão fala, beleza? Fala especificamente de capacitores entre placas planas paralelas, beleza? Então vamos fazer uma rápida revisão aí. O que seria um capacitor? Capacitor é a capacidade de armazenar carga elétrica, ou seja, o capacitor tem a função de armazenar carga elétrica. De maneira bem direta é isso, obviamente tem umas coisinhas ali dentro que a gente tem que analisar, mas isso aqui é suficiente pra gente, beleza? Tranquilo. Então aí que você tem que saber, isso aqui é só uma revisão, tá? Isso aqui não é uma aula, é uma revisãozinha, tem que saber isso, a gente só tá relembrando que você teoricamente já sabe. E se você não sabe, vai ter o vídeo de tudo isso aqui no meu canal, bem explicadinho, todas as demonstrações dessas fórmulas. E quando eu tiver feito esse vídeo, que eu não fiz ainda, quer dizer, nesse dia que eu tô gravando o vídeo, quando eu tiver feito, eu vou ter colocado na descrição desse vídeo. Então, nos meus vídeos, cara, sempre olhe a descrição, porque vê se tem alguma coisa lá. Então se você olhou agora, não tem na descrição do vídeo, é porque eu ainda não fiz, beleza? Tranquilo, mas você já tem que dominar isso aqui pra essa questão. É, porque resolução de provas é pra quem já domina a maior parte do conteúdo pra prova, né? Então vamos lá. Capacitores em série, a gente faz o que é assim, né? 1 sobre capacitor equivalente é igual a 1 sobre capacitor, é linha, né? Capacitância, né? Desculpa. Mais 1 sobre capacitância, duas linhas aí, por exemplo. Em paralelo a gente faz a soma, né? Beleza? Tranquilo. Agora vamos lá. A famosa fórmula aí QQ, né? Fazer o quê? É o jeito pra decorar. Então vamos lá. C é a capacitância, Q é a quantidade de carga que a gente tem, né? E o EDP. Então essa aqui é a fórmula generalizada, ou seja, vale sempre. Pra qualquer tipo de capacitor vale isso aqui sempre. E agora a capacitância pra placas planas e paralelas. Isso aqui especificamente para placas planas e paralelas. Ou seja, não vale sempre, vale especificamente pra esse caso. Tanto que a demonstração disso aqui, a gente pode usar isso aqui, por exemplo. Vai ter aula aí, por isso aí. Então a capacitância é igual a Y0 vezes A sobre D. Quem seria a Y0? É permissividade no vácuo. Por isso que a gente falta esse zero aí, permissividade no vácuo. Talvez você não tenha muita intimidade com a permissividade. Você tenha mais intimidade com o K, né? O famoso K, que é igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Todo mundo conhece esse K, do lado da força elétrica, KQ1, Q2, dividido por distância, quadrado, né? Você conhece muito aquilo. Então o Y0, o que ele é? O K0, o K0 que eu falo aí, o K no vácuo, ele é igual a 1 sobre 4π Y0. Então você conseguiria calcular o K0 a partir de Y0. Então o valor aí que você não vê tanto, só que geralmente quem vê mais esse valor e acaba usando isso em alguma prova, é o pessoal do Inita, né? Que talvez use isso aqui. K0 é igual a 8,35 vezes 10 elevado a menos 12 colômbio quadrado por newton metro quadrado, beleza? Mas geralmente a gente usa isso aqui, tá? Então só pra falar aí quem seria essa permissividade, aí o valor dela. A gente não vai usar isso aqui na questão, só uma revisão, beleza? D seria a distância entre as placas, né? São planas e paralelas, então... Por exemplo, você tem a placa aqui, tem a placa aqui. O D seria essa distância aqui entre elas, beleza? Distância, a menor distância possível. Tranquilo? A é a área, a área que a gente trabalha aí em relação a essas placas, beleza? Então aí uma rápida revisão, espero que você tenha compreendido ou relembrado o que você já sabia. Então vamos pra prática aí, safar esse problema. Na figura a seguir, temos um capacitor de placas paralelas de área A separadas pela distância D. Aqui, inicialmente, o dielétrico entre as placas é o A e a carga máxima suportada é QA. Para que esse capacitor suporte uma carga máxima QB, foi introduzida uma placa de porcelana de constante dielétrica K e espessura D sobre 2. Considerando que seja mantida a diferença de potencial entre as placas, determine a razão entre as cargas QB e QA. Então você vê aí na figura o início e o final, os dois sistemas. Então o segundo sistema que a gente tem aí, capacitores em série. Então se eu vou ter capacitores em série, eu vou ter que pensar, ah, 1 sobre C é igual a 1 sobre C' mais 1 sobre C' duas linhas, beleza? Então vamos pensar aí no início, que é o QA. O que eu vou ter no QA? Ele fala que a distância é de D, né? Isso, de D. Então eu vou falar aqui, C vezes U, só que C eu sei que é Y0A. E como a distância é D, eu vou deixar D mesmo, né? Vezes U. Então a gente já chegou ao valor de QA. Aí falta só achar QB. Se a gente achar QB, só fazer a divisão e acabou o problema. Só que a QB não é tão simples como o QA. Vou deixar anotado aqui o valor de QA, que ele é importante, obviamente. Beleza? Vamos atrás agora de QB. Como é que eu vou fazer para calcular QB? Bom, tem capacitores em série aí. E ele fala que ele coloca um monte de porcelana aí com uma constante de elétrica K, né? E a espessura agora é D sobre 2, não é mais D. Então a distância que a gente vai usar é D sobre 2, e não D. Então tá. Então vamos pensar aí o que a gente pode escrever, então. 1 sobre o C equivalente, né? Vai ser igual a 1 sobre C' mais 1 sobre C''. Vamos calcular esse C' e essas duas linhas. São os caras aí no final, né? Na segunda figura que você vê. Que é o ar e a porcelana. Então vamos lá. Primeiro cara, C'. Que é sem o vidro ali, né? Não é isso? Beleza. Vamos lá. Como é que vai ser? Epsilon zero vezes A sobre distância. Só que distância é quanto? D sobre 2 que ele fala. Então é só isso, né? Então vai ficar o quê? 2 pode subir multiplicando. 2 Epsilon zero A sobre D. Beleza? Aí a gente achou o C'. E o C' é o que tem a de elétrica. Se tem a de elétrica, ele vai entrar aqui na conta, multiplicando, né? De elétrico K vezes Epsilon zero sobre A. E vezes A sobre a distância D sobre 2, né? Então fica o quê? K vezes 2 Epsilon zero A sobre D. Então a gente achou aí o C' e o C' que a gente tem que substituir aqui. Só que ele quer o inverso. Então vamos ter a soma dos inversos. Vai ficar o quê? D sobre 2 Epsilon zero A mais D sobre 2 Epsilon zero A vezes K. Só que como é vezes K, eu posso escrever vezes 1 sobre K. Não é isso? Beleza. Tranquilo. O que eu vou fazer agora aí? Posso botar D sobre 2 Epsilon A em evidência. Então vai ficar o quê? 1 sobre capacitância equivalente é igual a D sobre 2 Epsilon zero A vezes 1 mais 1 1 sobre K. Aí esse 1 mais 1 sobre K eu posso escrever como? Passando, multiplicando, fazendo MMC aí se você quiser, né? Fica o quê? K mais 1 sobre K. K mais 1 sobre K. Só que a gente quer C' e não 1 sobre C' é a capacitância equivalente. Então vai ser igual a quê? 2K Epsilon zero A sobre 2K Epsilon zero A sobre K mais 1 vezes D. Beleza? Então a gente achou aí que a gente precisava, a capacitância equivalente aí. Então agora podemos calcular QB, né? Vai ser o quê? QB vai ser igual a capacitância. Que capacitância vai ser? Vai ser a equivalente, né? Porque isso aqui já é do final, né? Esse CE aqui. Eu podia até escrever CB se eu quisesse, beleza? Foi a equivalente da parte B ali, que é o final, né? Vezes U. Então vai ficar aqui QB é igual a CE 2K Epsilon zero A sobre K mais 1 vezes D vezes U. Então esse é o valor de QB. E a questão pergunta o quê? Ela quer saber quanto vale QB sobre QA. Então basta pegar esse valor de QB e dividir por QA. Então QB sobre QA, vai aparecer o QA aqui, né? Aqui é só multiplicar pelo inverso disso aqui, né? Ou seja, D sobre Y zero A U. Beleza? E agora o que a gente pode dizer aí? Eu tenho D aqui em cima, tenho D aqui embaixo. Posso cortar. Y zero aqui, Y zero aqui. A A DDP, DDP. Então a gente viu que a gente cortou várias coisas aí. E o que que sobrou? Sobrou então QB sobre QA é igual a 2K sobre K mais 1. Beleza? Então a gente responde aí com a letra A. Espero que você tenha compreendido essa questão muito bonita, né? Se você teve alguma dúvida, bota nos comentários pra eu tentar te ajudar. Como eu disse, você ia ter que dominar a teoria. A gente fez só uma revisão pra tu saber trabalhar. E questões assim geralmente são as mais difíceis da prova no geral. E essa foi uma questão bem complicadinha aí na minha opinião, assim. Pra quem não domina muito bem esse assunto. E é isso aí, cara. Abraços. E aí E aí E aí